Isso é pra ti, amor da minha vida Clay Slam, amor da minha vida Juro tua rende, mulher tua rende Juro tua rende, sem macumba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende Juro tua rende Mulher, para um pouco que eu quero te falar O meu destino é contigo, mesmo condenado Sempre eu vou lutar pra ti Mulher, é só me aceitar e tua vida eu vou mudar Eu prometo te cuidar nesta solidão Oh baby, vai com calma, nosso amor é já uma festa Na alegria, na tristeza, juntos vamos estar Os amigos vão gostar Os vizinhos vão gritar do nosso amor Yeah, oh, yeah Cê m'acomba, cê m'acomba, cê m'acomba, cê m'acomba Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende Juro tua rende, cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende Juro tua rende, cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende Juro tua rende, cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Sempre que eu passo lá da tua zona As tuas amigas só reclamam dizendo que és bom Sei feitiço e eu não sei Me drogaste com respeito tantas vezes me provaste que você me ama Agora eu te entendo Eu vou gritar pro mundo inteiro e dizer que eu te amo Nada impossível entre nossos dois amor Eu faço tudo pra te ver feliz Cê m'acomba, cê m'acomba, cê m'acomba, cê m'acomba, cê m'acomba Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Cê m'acomba eu não sei Juro tua rende, mulher tua rende, juro tua rende Juro tua rende